Na última sessão plenária, os ministros concluíram a fixação das penas de Ramon Hollerbach. Ele foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão e 100 dias multa pelo crime de evasão de divisas. Hollerbach já tinha as penas fixadas pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. E de Cristiano Pass, ele foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão, por corrupção ativa a 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa com relação à Câmara dos Deputados. 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa referente ao Banco do Brasil e 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa referente aos parlamentares da base aliada. Em seguida, os ministros começaram a fixar as penas de Rogério Tolentino. Ele foi condenado pelo crime de formação de quadrilha a 2 anos e 6 meses de reclusão e por corrupção ativa a 3 anos de reclusão, mais 110 dias multa. E de Simone Vasconcelos, que foi condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão e 110 dias multa pelo crime de corrupção ativa com relação a parlamentares da base aliada. Pelo crime de formação de quadrilha, a pena chegou a 1 ano e 8 meses de reclusão e foi declarada a prescrição da pena. Hoje, os ministros devem concluir a fixação das penas de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro e de Simone Vasconcelos por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Muito bem, você viu aí a reportagem sobre a ação penal 470, onde os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam agora à tarde a fixação da pena dos condenados.